Número 5º Condução definida Eu tenho 60cm... 155cm Com a minha 040cm Tem que ser assim, não é? É a gato Tem que ser bicho dodô É avizinho o 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